Já namorou o noivo, já morou junto o avô Já conheceu sua mãe, o seu pai, seu avô Já voltou no cachorro, já tive a senha do outro E não dá nem carrega de nosso pé que não mudou Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já sabe que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de companhia Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já sabe que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de companhia Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida Já namorou o noivo, já morou junto o avô Já conheceu sua mãe, o seu pai, seu avô Já voltou no cachorro, já tive a senha do outro E não dá nem carrega de nosso pé que não mudou Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já sabe que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de companhia Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já sabe que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de companhia Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida Eu era o seu quarto, mas não era na sua vida